Neymar manda presentes de Natal para Bruna Marquezine, se você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender todos os detalhes. Meus amores, as celebrações de Natal de Neymar foram diferentes neste ano, pois é gente, o craque se reapresentou ao PSG na última quinta-feira 22, após a disputa da Copa do Mundo, que apertou o calendário do futebol europeu e acabou com a pausa no calendário para as festas de fim de ano. Com isso, o Camisa 10 passou o Natal pela primeira vez fora do Brasil. Abre aspas, Feliz Natal a todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, o apoio e o incentivo, quero deixar a todos os meus familiares um beijo, Feliz Natal também a todos os fãs, meus amigos, estou muito feliz, um Natal diferente, primeira vez que estou passando fora do Brasil, estou com meus familiares e amigos e sou muito grato por isso, fecha aspas, afirmou no meio da função Stories do Instagram. E após a ceia, pessoal, Neymar ainda divulgou aí uma foto do grupo, todos posaram fazendo a tradicional careta que o jogador costuma fazer para comemorar os gols. Neymar ainda escreveu o seguinte, Queria agradecer a Deus por colocar essas pessoas em minha vida, primeiro Natal longe do Brasil, obrigado por estarem comigo, amo vocês. E sem a presença do pai e da irmã, Neymar, meus amores, aproveitou para se declarar com a mãe. Ele até postou um vídeo, né, dançando ao lado de Nadine. E aí, pessoal, vocês viram aí os registros da ceia do Neymar em Paris, o que vocês acharam? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Mas além disso, meus amores, o que está dando o que falar é que surgiram aí alguns comentários de que o Neymar, pessoal, teria mandado um presente de Natal para Bruna Marquezine. Até o momento, isso não foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada, né, a respeito desse assunto. Mas e aí, gente, será se realmente o Neymar mandou mesmo um presente de Natal para Marquezine? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.